E agora, a nossa pessoa que veio no debate, em LHS, André Silva! E agora, a nossa pessoa que veio no debate, em LHS, André Silva, e a nossa pessoa que veio no debate, em LHS. E agora, a nossa pessoa que veio no debate. Aplausos 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 E aí Eu vou botar a luta, eu vou botar a luta Olha isso aí, respira, respira Olha pra vocês, olha vocês que tem a vida dela aí, Lorema features Cuidado agora! Luta porra, luta porra 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 Boa! Boa, boa! 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 Aplausos 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 E o Alves do Pessoa a Brama E o Alves do Pessoa Aê! E a canção da nossa aposta A nossa aposta A você! Aê! Preparado E o Alves do Pessoa 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 Aplausos 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 Obrigado, senhoras e senhores.